Estamos aprendendo a fazer modelagem conceitual, mas até agora estamos pensando o mundo como coisas em estanques. Chegou a hora de pensar nos relacionamentos. O meu nome é André e esse vídeo faz parte de um curso de banco de dados que eu estou dando na Unicamp e eu sugiro que você assista aos vídeos anteriores, porque eu estou continuando um vídeo sobre modelagem conceitual. Antes de entrar nisso aqui, eu quero só relembrar que nos vídeos anteriores a gente falou sobre a modelagem conceitual. A gente estava entendendo que a modelagem conceitual é uma ferramenta para modelar a percepção do usuário sobre o universo de discurso, que é aquela coisa que a gente quer representar. E a gente aprendeu a usar, por exemplo, a modelagem 1ML, onde eu tenho classes e a gente viu que eu posso definir classes que representam genericamente grupos de elementos, objetos nesse caso, e essas classes têm atributos que eu posso definir tipos para eles. A gente também aprendeu a usar o modelo Entidade Relacionamento. E no modelo Entidade Relacionamento, a gente tem o tipo Entidade, que seria o equivalente à classe, e que eu falei com vocês que a gente ia chamar genericamente de Entidade, apesar de Entidade geralmente se referir à Instância. E eu mostrei que a gente usa esse retângulo para representar as entidades e para representar os atributos, a gente pode usar esse formato, em que o que fica de preto é o atributo-chave, ou esse formato, em que fica sublinhado é o atributo-chave. E eu mostrei que no segundo formato, a gente tem também umas possibilidades de fazer coisas do tipo definir multivalorado, desse jeito, e atributo composto. Então, agora a gente tem visto tudo de forma estanque, e agora a gente tem que pensar em essas entidades, elas se relacionam, e como é que a gente representa o relacionamento, que é o tema de agora. Então, vamos novamente fazer aquele esquema de olhar isso em Entidade Relacionamento e em Orientação Objeto. Vamos começar com Entidade Relacionamento. Então, o que é um relacionamento? É uma associação entre entidades, tá certo? Então, por exemplo, se eu digo que uma pessoa escreve um livro, eu tenho um tipo de entidade, uma entidade, né? Pessoa, eu tenho uma entidade livre, e aconteceu uma relação entre as duas, porque a primeira escreveu a segunda. A gente vai ver também que a gente pode interpretar isso como se uma delas, no caso, por exemplo, a pessoa, tivesse um atributo dizendo que ela escreveu o livro, ou o contrário, o livro tem um atributo dizendo quem é o autor dela. Então, essa relação também pode ser entendida indiretamente como um atributo. A gente vai explorar isso mais pra frente. Então, se a gente quisesse dar uma cara mais formal pra coisa, eu poderia entender o relacionamento como se fosse um conjunto. Então, se eu imaginar que o tipo de entidade pessoas é um conjunto, o tipo de entidade livro é outro conjunto, quem é o relacionamento? O relacionamento é um outro conjunto que estabelece as relações entre esses dois. Então, por exemplo, vamos imaginar que Kinkas escreveu um livro em 2001. Então, eu posso ter esse conjunto relacionamento em que eu ligo Kinkas a esse ato de escrever o livro em 2001 e ligo ele ao livro, por exemplo. Tá certo? Asdrubal escreveu dois livros, um em 2003 e um em 2005. Então, eu construo duas associações aqui de relacionamento. Esse terceiro livro foi escrito por dois autores, né? Kinkas e Doriana. Então, você tá vendo que tem duas associações. Então, você vai imaginar o relacionamento como esse conjunto intermediário aí, tá? No modelo entidade relacionamento, esse conjunto intermediário que relaciona duas entidades, ou dois tipos de entidades, se você preferir, ele vai virar esse losango, conectando as duas entidades que são relacionadas, tá? Então, por exemplo, pessoa escreve livro, você vai criar esse losango. Uma coisa importante aqui, que a gente vai depois refletir sobre isso no modelo orientado ao objeto, é que no modelo entidade relacionamento, essa relação não tem direção. Você vai entender a direção dela baseada na interpretação. Eu também posso pensar numa entidade, tenta pensar numa entidade como categoria. Então, vou imaginar que eu classificasse os meus livros em categorias, ficção, não classificação, biografia, romance, e isso é uma entidade, tá certo? Só que uma categoria, e tá, aí, antes de chegar nisso, um livro pode pertencer a uma categoria. Então, eu posso estabelecer esse relacionamento, livro pertence à categoria. Note que categoria, eu estou chamando aqui de entidade, mas é uma coisa abstrata, né? Mas isso também vale, tá? Aí tem uma coisa interessante, que é o seguinte, você imagina que uma categoria como romance seja subordinada a uma outra categoria como ficção, por exemplo, certo? Então, na verdade, tá havendo uma relação entre dois elementos, duas entidades, que pertencem ao mesmo tipo de entidade, que é a categoria. Eu posso, então, fazer isso, representar isso como se fosse um auto-relacionamento. Então, a categoria se relaciona com ela mesma, tá? Eu posso dar papéis para cada lado da minha relação. Por exemplo, quando eu digo que uma pessoa escreve o livro, do lado da pessoa, eu estou dizendo que ele é o autor nessa relação. E do lado do livro, eu estou dizendo que é a obra. Então, os papéis ajudam também a gente a interpretar até mesmo a direção ou como a relação se estabelece entre as duas coisas, tá certo? Aqui, então, é importante o papel, porque eu quero dizer que uma das conexões aqui significa que é uma conexão de subcategoria e a outra de supercategoria, né? Então, você imagina que existe a relação subordinada, né? O cara de cima é a supercategoria, o cara de baixo é a subcategoria. Então, as duas pontas, né? Cada lado dela, da relação, vai ter um papel diferente. Legal. Aí, vem a pergunta. Isso, a gente entendeu que é no modelo entidade e relacionamento, certo? Como é que fica se eu quiser usar, pensar num modelo orientado a objeto? Tá. Então, num modelo orientado a objeto, também é uma associação entre objetos. Então, ele segue a mesma lógica do modelo entidade e relacionamento. E também é pensado como um atributo que se refere a outro, de um objeto que se refere a outro. Então, aqui também existe essa noção de atributo. Sendo que na orientação objeto, você pode explicitamente, se você quiser, definir esse atributo na classe. Eu vou mostrar isso como é que se faz, tá? Então, vamos começar do pessoa escreve livro, né? Na orientação objeto, a relação é uma linha só. Eu não tenho losango no meio, nem nada. Então, pessoa escreve livro, é como você está vendo ali em cima. Eu também tenho livro pertence à categoria, que foi aquela outra que eu mostrei. É como está representado aí embaixo. Um diferencial da orientação objeto é que você pode dar uma direção para a relação. Então, você pode dizer que o livro, que está à esquerda, aí dá a direção, pertence à categoria que está à direita, e você estabelece uma direção da relação, tá? Aqui, então, eu também tenho no OML o autorrelacionamento. Eu conecto a classe a ela mesma. Então, nesse caso, eu estou dizendo que uma categoria é subordinada a uma outra categoria. A mesma coisa que a gente viu lá no modelo entidade relacionamento, tá? Eu também posso, em OML, usar papéis, tá? Nesse caso, você vai ver que você escreve desse jeito, ó. Você bota o papel próximo à classe, né? Com o maisinho. Então, o papel desse lado é autor, o papel desse lado é obra. Aqui, o papel de um lado é subcategoria, do outro, supercategoria. É aquela mesma representação que a gente viu em entidade de relacionamento. Eu estou mapeando ela em OML. Bom, aí existe o conceito de grau de relacionamento, tá? E esse conceito é um conceito muito interessante, porque muitas vezes você quer representar uma relação, só que tem mais de duas, dois tipos de entidade que participam dessa relação, certo? E o modelo entidade de relacionamento, ele permite que você faça esse tipo de construção. Então, vamos entender o que, como é que funciona isso. Primeiro, vamos pegar o relacionamento que a gente viu até agora. Por exemplo, livro pertence à categoria. Esse é um relacionamento chamado binário. Por quê? Porque tem duas, dois tipos de entidades que participam dele. Então, ele é binário. O relacionamento liga duas entidades. Agora, vamos pensar no seguinte problema. Imagine que você quer modelar o processo de distribuição de livros em cidades. E tem vários distribuidores que distribuem livros, certo? Então, você tem os livros, você tem os distribuidores, e cada distribuidor vai distribuir um conjunto de títulos a depender da cidade, tá certo? Então, para uma cidade X, eu distribuo um certo conjunto de livros, tá? Então, agora, a gente vai pensar no relacionamento ternário. Esse relacionamento, ele deve ser usado com cautela, somente se houver uma justificativa para isso, porque é um relacionamento que depois ele é bem difícil de interpretar, tá? Então, vamos lá. O relacionamento, imagine que eu não tivesse a capacidade de relacionar três entidades. Eu só conseguisse relacionar duas. Eu ia ter que dizer que, por exemplo, um distribuidor distribui um livro. Esse é um relacionamento. Eu ia poder dizer que um distribuidor distribui um livro para um... Não, distribui livros para uma cidade, certo? E eu posso dizer que essa cidade vende livros desse tipo. Só que, apesar de eu estar relacionando as três, vocês estão vendo que está faltando aí uma forma de eu criar uma relação das três simultaneamente. Porque o que eu quero dizer aqui é que um distribuidor distribui um certo livro para uma certa cidade. Então, essa relação, ela envolve os três ao mesmo tempo. E ela não consegue ser representada por essas três separadas, como você está vendo aí. Eu espero que você tenha entendido, né? Que isso, isso e isso não consegue simultaneamente representar as três coisas, porque elas são independentes. Cada uma das relações é independente. Então, uma relação, um relacionamento ternário, ele funciona assim. Eu vou ter três caras ligados, tá certo? Cidade, livro e distribuidor, ok? E é assim que funciona. Essa relação está me dizendo o quê? Que um distribuidor distribui um certo livro para uma certa cidade, tá? Eu poderia, se quisesse, a depender da situação, transformar essa relacionamento ternário numa entidade, que eu poderia chamar de distribuição. Isso vai depender muito das minhas decisões. A gente vai entender melhor na medida que a gente for praticando. E essa entidade, distribuição, poderia se relacionar com cidade, com livro e com distribuidor. Aí sim, eu teria uma coisa um pouco mais, uma coisa equivalente, só que vocês estão vendo que essa representação, ela pesa mais, porque eu vou ter que pensar numa entidade, eu vou ter que representar cada uma das três relações. Essa de cima, ela já sinteticamente representa o contexto inteiro. Mas por que eu mostrei essa possibilidade? Porque não existe relações além das binárias no UML. E como não existe, se eu quiser fazer uma coisa equivalente no UML, eu vou ter que usar a abordagem de uma classe no meio, se ligando com as outras classes. Não tem jeito de eu fazer uma conexão das três simultaneamente. Então, eu teria que usar esse artifício de ter uma classe representando a distribuição que se conecta com as outras classes. Bom, quando você fez isso, eu quero fazer aqui um exercício com você e pensar o seguinte. Vamos imaginar como seria cada unidade dessa relação. Então, cada unidade dessa relação, eu teria um livro, por exemplo, Crônicas de Nádia, uma coisa assim, uma empresa, Asdurboicia, uma cidade. Então, cada ocorrência dessa relação, ela teria essas três coisas, tá certo? Vamos, deixa eu trazer aqui para a tela o meu tablet e vamos desenhar isso. Bom, então, o que eu quero trabalhar com vocês aqui é a seguinte ideia. Eu quero que vocês imaginem comigo que eu tenho aqui as três entidades, certo? Então, eu tenho... Deixa eu deixar o azul mesmo. Então, aqui eu tenho livro. Aqui eu tenho distribuidor. Aliás, não era assim que eu queria representar, não. Eu queria representar assim, ó. Eu quero que você imagine um conjunto livro. Então, conjunto livro, eu vou botar assim, ó. Livro, e aqui vai ter um conjunto livro. Eu quero que você imagine um conjunto distribuidor. Aqui. E um conjunto cidade. Então, para você entender o que é um relacionamento ternário, você vai ter que lembrar da ideia de que... Eu tenho um conjunto intermediário, que é o conjunto que faz a relação entre as três partes, tá? Então, o que esse conjunto intermediário faz, né? Que é esse relacionamento ternário aí. Esse conjunto intermediário, você vai imaginar que você tem um certo livro, né? Que é o Crônicas de Nárnia, por exemplo. Você tem um certo distribuidor, que é o Asdrubal e Sia, por exemplo. E você tem uma certa cidade, que é Campinas. O que esse relacionamento ternário faz? Ele vai ter um elemento aqui de relação que vai ligar essas três pernas aí. Tá certo? Ele vai ligar os três pontos e isso vai gerar um relacionamento ternário. Então, cada entrada nesse meu relacionamento vai ser uma conexão de três caras sempre, né? Os três. Um livro que é... Então, o que essa relação está me dizendo? Que Asdrubal e Sia distribuem o livro Crônicas para a cidade de Campinas. E aí, cada entrada vai dizendo essa informação adicionalmente, tá? Bom, aí agora eu queria trazer um segundo assunto, que é o assunto da cardinalidade. E o que é que me diz o assunto da cardinalidade? Então, cardinalidade é diferente de grau e algumas pessoas às vezes confundem as duas coisas, certo? A cardinalidade é um tipo de restrição que você faz das possibilidades de combinação, tá? Então, na verdade, a cardinalidade vai restringir quantos objetos ou quantas entidades participam do relacionamento, tá? Então, existem duas maneiras de se representar a cardinalidade. Eu vou mostrar as duas por uma questão de completude, mas eu vou adotar só uma delas. Então, uma se chama razão de cardinalidade. E a razão de cardinalidade é uma técnica que é usada para se estabelecer proporções, certo? Eu quero criar proporções de coisas. Na razão de cardinalidade, você só usa a cardinalidade máxima, você nunca representa a mínima, tá certo? As proporções, elas representam coisas do tipo, um para um, um para... Para cada um de um lado vai ter um do outro, para cada um de um lado pode ter N do outro, e assim por diante. É sempre uma proporção. Então, vamos pensar o que seria um relacionamento que a gente chama de N para N, não é? Imagina comigo que um autor desse lado, ele pode estar conectado com vários livros do lado de cá. Ou seja, o mesmo autor pode escrever vários livros, certo? Por outro lado, um livro pode ser escrito por mais de um autor, tá? Também. Então, na verdade, se eu fosse pensar uma proporção, eu ia pensar assim. N caras de um lado, ou seja, cada pessoa pode escrever N livros. E eu vou mostrar para vocês que a leitura é sempre feita no lado oposto, tá? E cada livro é escrito por... pode ser escrito por N. N é sempre o máximo, pessoas, tá? Agora, vamos pensar aqui o que seria um relacionamento de um para N. E aí, você vai entender melhor o que é uma restrição. Uma estante, ela pode ter vários livros dentro dela. Então, você está vendo que ela se conecta a vários aqui. Porém, cada livro só vai ter uma conexão. Então, ele só vai estar ligado a uma estante. Então, como é que eu faço a representação? Aí, agora, eu quero que vocês se acostumem sempre com a ideia do lado oposto. Porque a proporção é... Cada estante, N livros. É uma proporção, não é? Para cada uma estante, N livros. Então, ela é representada assim. Cada livro, se lê do lado oposto, pode estar em uma estante, tá? Ó, movimento oposto, em uma estante. Mas, cada estante pode ter N livros. Você sempre lê o lado oposto, porque é uma razão, tá? Então, quer dizer, para cada estante, N livros. É por isso que é representado o lado oposto, tá? Então, a leitura, relembrando, cada livro, lado oposto, está associado a, no máximo, uma estante. Então, livro a uma, lado oposto. Cada estante pode ter N livros, lado oposto. É assim que funciona, aí você cria por proporção 1 para N. Para cada estante, N livros, tá? Pegou aí? Pegou? Legal. Eu posso pensar essa razão de cardinalidade numa árvore, né? Se você imaginar que uma hierarquia de categorias é uma árvore, cada categoria pode ter N subcategorias, lado oposto, e cada subcategoria só está associada a uma categoria, lado oposto, tá? A mesma coisa aqui, olha. Eu posso ter o que a gente chama de relacionamento de 1 para 1. É sempre quando um cara de cada lado se relaciona, ninguém se relaciona com mais do que 1. Então, cada pessoa ocupa um armário, e cada armário é ocupado por uma pessoa. Então, é relação de 1 para 1. Cada pessoa tem uma carteira de biblioteca, e cada carteira de biblioteca é de uma pessoa, tá? O desafio bacanão aqui é quando a relação é ternária. Aí, o relacionamento é ternário, aí que o negócio você vai ter que parar comigo para pensar, tá certo? Então, vamos pensar bem nisso aqui. Então, eu quero que você imagine comigo esta razão, tá certo? Então, eu quero que você pense que num relacionamento ternário, a gente está falando de proporções também, é uma proporção, tá? Então, para cada distribuidor, certo? Cada distribuidor, 1, tá certo? Pode representar n livros para n cidades, tá certo? Porém, o casamento entre cidade e livro, isso só funciona na leitura desse jeito, e é por isso que a gente trabalha com proporção. O casamento entre cidade e livro só pode ser feita por um distribuidor. Conseguem pensar isso comigo? Vamos tentar representar isso graficamente, tá? Então, deixa eu trazer para cá o... Deixa eu acabar aqui, deixa eu dar o ok, e vamos avançar nos slides aqui, peraí. A gente está na cardinalidade, e vamos lá para a cidade ali, essa aqui, tá certo? Legal. Então, eu quero desenhar com vocês aqui, eu quero pensar com vocês aqui, esse carinha, tá? E para você pensar comigo esse carinha, você vai ter que pensar da seguinte maneira, deixa eu colocar meu vídeo aqui fora do painel, para ele não atrapalhar, né? Eu quero que você pense comigo, aqueles três conjuntos que eu criei no outro slide, né? Então, eu vou botar eles bem pequenos aqui, para caber, né? Então, eu tinha livro, eu tinha cidade, e eu tinha distribuidor, certo? Ok. E aí, eu pedi para você imaginar que existe aqui no meio um conjunto, eu representei eles como entidades, desculpa, mas eu tenho aqui no meio um conjunto que relaciona os três, certo? Legal. E nesse conjunto que relaciona os três, eu quero imaginar que existe uma ocorrência aqui, então, nessa ocorrência participa um livro, uma cidade e um distribuidor, né? Então, essa é uma ocorrência aqui, tá certo? Bom, então, o que que significa uma relação NN1, tá? Significa o seguinte, esse distribuidor, ele pode estar conectado a vários pares de relação cidade-livro, tá? Então, por exemplo, eu criei um par de relação cidade-livro, né? Quer dizer, deixa eu puxar aqui melhor, porque na verdade, é só para vocês entenderem, existe um livro aqui, uma cidade aqui, e um distribuidor aqui, certo? Então, esse distribuidor pode estar associado a várias cidades e vários livros. Agora, vamos fazer um outro aqui, e esse outro, eu vou pegar um outro livro, uma outra cidade, tá certo? E, eu posso associar, se eu quiser, a esse mesmo distribuidor, porque um distribuidor pode estar associado a N livros e cidades, tá certo? Porém, o que essa relação está me dizendo, é que, dada essa relação cidade-livro, tá? Dada essa relação cidade-livro, essa relação não poderá se relacionar com outro distribuidor. O que que significa, uma, vamos criar aqui, uma relação incorreta, que não poderia acontecer. Então, imagina essa cidade-livro que eu fiz aqui em Lilás, tá certo? Imagina que tem um outro distribuidor aqui, e eu quero conectar esse cara aqui, nesse outro distribuidor aqui, certo? Isso aqui, é um erro, ok? Eu não posso pegar a relação cidade-livro e associar a mais do que um distribuidor. Cada relação cidade-livro pode estar ligado a um único distribuidor. Porém, o mesmo distribuidor pode estar ligado a várias relações cidade-livro. Eu espero que você tenha entendido, essa é uma relação, esse é um tipo de relação realmente que é difícil de interpretar, né? Por isso que ela é usada com bastante cautela, certo? Existe uma outra forma de você representar que a gente chama de restrição de participação na relação. É uma forma alternativa à razão que eu acabei de apresentar para vocês. Então, a restrição é uma notação alternativa à razão. A restrição, ela indica a mínima e a máxima e ela indica a participação. Então, não é uma proporção como a gente fez antes, tá certo? E por isso, a gente vai ver que a forma de raciocinar na restrição de participação é o inverso da anterior. Vamos ver lá como é que é. Então, quando eu digo assim, olha, estante guarda livro, que foi um exemplo que a gente viu antes lá, lembra? Vocês vão ver que a gente vai interpretar exatamente ao contrário. O lado da estante, eu vou dizer quantas vezes a estante pode participar da relação. eu uso o parêntese, uso o mínimo e uso o máximo, tá certo? Então, cada estante pode participar, pode não ter nenhum livro, então vai participar zero, ou pode ter N livros, guarda N livros, então ele vai ter N. porém, cada livro tem que estar em um instante, então ele não tem zero, ele sempre vai estar em uma instante, e no máximo em uma instante, ele não pode estar simultaneamente em duas instantes. Note que aqui a leitura é o contrário da anterior, você lê quantas vezes cada lado participa, cada entidade daquele lado participa da relação. então vamos comparar aqui, em cima vocês estão vendo a razão, embaixo vocês estão vendo a restrição. Na razão, você tem uma estante, tem N livros, eu li o lado oposto, lembra? E cada livro está em uma estante, lado oposto, esse é o de cima. No de baixo, uma estante participa N vezes da relação, de zero mínimo a no máximo N, e cada livro participa uma única vez na relação, você vê que é exatamente o oposto da anterior. Como é que você diferencia na hora que você vê o diagrama? Se a pessoa seguiu a convenção normal das pessoas, se só tiver o máximo, a gente está falando de razão, se tiver o mínimo e o máximo, a gente está falando de restrição. essa é a convenção. Na disciplina, para não ter confusão, a gente vai adotar como padrão usar razão, porque eu vou mostrar para vocês que ela é igual à forma como o ML faz. Então, aqui a mesma coisa, olha, pessoa ocupa armário, então eu posso dizer que uma pessoa pode ocupar de zero a um armário, à esquerda, ele participa, e um armário pode ser ocupado por zero até uma pessoa. Pessoa escreve livro, aqui embaixo, é uma relação de N para N, uma pessoa pode escrever de zero mínimo até N livros, e cada livro tem que ser escrito por pelo menos uma pessoa, mas pode ser escrito até N pessoas. toda vez que a participação mínima é um, significa que é uma participação obrigatória, tá certo? Então, aquela entidade tem que participar, por exemplo, quando eu digo que no livro é um mínimo, quer dizer que todo livro tem que estar guardado em uma estante, então é uma participação obrigatória. quando o mínimo é zero, quer dizer que ele pode não participar, então ele é opcional, por exemplo, uma estante pode não ter nenhum livro, porque o mínimo é zero. Tá? Como é que isso acontece em UML? Né? Bom, em UML, a gente representa exatamente da mesma maneira que a razão, ou seja, no lado oposto, tá? Só que no UML, ao invés de N, a gente usa um asterisco. Então, pessoa escreve livro, é uma relação de N para N, eu tenho asterisco dos dois lados. Uma estante guarda N livros, lado oposto, lembra comigo, lado oposto. Então, o lado oposto dá um asterisco. Cada livro pertence a uma estante, lado oposto 1. no UML só existe a interpretação de razão, ou de lado oposto. Só existe essa. Não tem outra, tá? Então, aqui vocês estão vendo uma categoria, tem várias subcategorias, e cada subcategoria só pertence a uma subcategoria, ou supercategoria. Não é o mesmo esquema? No UML, eu posso representar o máximo e o mínimo, só que, mesmo assim, continua sendo uma razão, tá? Então, continua. Então, por exemplo, uma pessoa, por exemplo, uma pessoa pode ocupar, vamos imaginar essa situação, apesar de que essa daí não ficou muito boa, né? Seria melhor a gente ter feito o escreve livro, do que... Ah, não, eu estou vendo que aqui tem estante, é, estante escreve livro, não, né? É, ficou estranho essa relação, acho que esse slide está errado, né? Na verdade, o correto aqui, e eu vou, deixa eu corrigir isso aqui, tá? Ficou estranho esse slide, vai? Vamos ajustar esse slide para não ficar um negócio sinistro, tá? Então, deixa eu trazer o slide aqui, o correto aqui, vamos dizer, pessoa ocupa armário, vamos usar aquele, aquela situação em que eu falo que uma pessoa ocupa de zero a um armário, aqui seria um, né? Deixa eu tentar fazer da seguinte maneira, deixa eu abrir os slides já, bom, desculpa gente, eu substituí aquele slide, porque eu corrigi ele já, tá? Então, a cardinalidade máxima e mínima, como eu falei, sempre interpretada do lado oposto, então vamos lá, pessoa escreve livro, né? Então, uma pessoa pode escrever nenhum, até N livros, lado oposto, tá? E um livro pode ser escrito por uma, no mínimo, né? Até N pessoas, tá? Que é o asterisco. Agora, aquele exemplo que estava errado, pessoa ocupa armário, então, uma pessoa pode ocupar nenhum ou um armário, e um armário pode ser ocupado por nenhuma ou uma pessoa, sempre o lado oposto. Estante guarda livro, uma estante pode guardar nenhum, porque está vazio, até N livros, ou um livro pode ser guardado, tem que ser guardado no mínimo uma estante e no máximo uma estante. É assim. O ML, ele tem uma outra representação que eu gosto bastante, que é essa representação que a gente chama de agregação. Então, como é que funciona a relação de agregação? A gente pode dizer que uma estante, por exemplo, guarda vários livros, e eu posso representar isso como uma forma em que a estante agrega livros, tem dentro dela uma agregação de livros. E aí, eu uso esse símbolo para representar a agregação. A ideia da agregação, quando o diamante é branco, quer dizer que ela é não exclusiva, o que significa o seguinte, se a estante deixar de existir, o livro não vai deixar de existir, o livro vai para uma outra estante. Então, quando o diamante é branco, significa que, apesar de uma entidade agregar a outra, elas são independentes. Já, por exemplo, eu posso ter um tipo que a gente chama de composição, que é quando eu uso o diamante preto. Então, eu digo que um livro tem vários capítulos. Aí, o diamante preto, ele está dizendo que eu estou, é uma espécie de agregação, como eu fiz no anterior, só que o livro, o capítulo, ele depende existencialmente do livro. O que significa isso? Se o livro deixar de existir, o capítulo deixa de existir. Então, é uma composição existencial. aqui está um modelo de entidade relacionamento ligando todas aquelas coisas que a gente fez aqui. Você pode depois dar uma estudada, dar uma olhada nele. E uma outra coisa interessante. Algumas vezes, eu quero estabelecer um atributo no relacionamento. Tá certo? Por exemplo, pessoa que ocupa armário, pode ser um relacionamento em que eu queira dizer assim, tá, essa pessoa está ocupando armário, mas quando é que ela começou a ocupar esse armário? Tá certo? Então, eu posso estabelecer, por exemplo, que pessoa que ocupa armário tem uma certa data e uma certa hora em que a pessoa começou a ocupar aquele armário. Não é? Aí, eu vou colocar atributos no relacionamento. Isso é possível no modelo entidade relacionamento, tá? No UML, não é possível você colocar atributos no relacionamento. Você não consegue fazer isso. Um artifício é o que a gente chama classe de associação. O que é uma classe de associação? É uma classe que você vai criar que vai ter os atributos que você quer agregar no relacionamento, tá? Então, você cria uma classe, bota a data e a hora, de você usar essa notação especial aqui, ó, pontilhada, conectando ela no relacionamento para dizer que cada vez que você fizer um relacionamento vai ter uma instância desse objeto descrevendo esse relacionamento, tá? Finalmente, existe a noção de entidade fraca. E a noção de entidade fraca ela é muito ela é muito parecida com o princípio que a gente falou antes de composição. Então, ela é muito ligada a essa ideia aqui, ó. Cadê? Eu devia ter até colocado junto, que é esse tem aqui, tá certo? O que é uma entidade fraca? É uma entidade também cuja existência depende da existência de quem ela está se relacionando. Por exemplo, um livro tem vários exemplares, tá certo? Porém, o exemplar ele só vai existir se o livro existir. Se não, ele não existe. Então, essa relação entre livro e exemplar é uma relação de entidade fraca, tá? A relação de entidade fraca ela tem várias características. Primeiro, a relação tem que ser dupla, como você está vendo aí, para indicar que ela é fraca e você vai ter que colocar a conexão e a entidade fraca também dupla, mas você vai ter que dizer quem é a fraca. A fraca é aquela que depende da outra, tá certo? Então, nesse caso, o exemplar é a entidade fraca e ela tem um relacionamento, uma conexão dupla também, porque eu vou mostrar depois que a entidade fraca ela pode se relacionar com outras entidades de outras maneiras, mas com uma vai ter que ter, ela vai ter que ter essa relação forte e aí ela tem essa conexão dupla. Uma coisa interessante na entidade fraca é o atributo chave. Lembra que eu falei que o atributo chave ele define unicamente um elemento para aquele elemento? Então, por exemplo, o livro tem um atributo chave aqui, que é o ISBN. A entidade fraca ela não tem atributo chave, ela tem uma espécie de atributo que é pontilhado, que vai ser escolhido, que ele complementa o atributo chave da entidade que ele depende. Ou seja, imagine que eu tenho um livro, esse livro tem um ISBN, aí eu posso ter o exemplar 1, o exemplar 2, o exemplar 3, isso é o que eu estou chamando de sequência, quer dizer que a identificação da entidade fraca depende do ISBN, mas a sequência, só que é representado dessa maneira que você está vendo aí e implicitamente você entende que você depende do atributo chave da entidade que você está ligado ali, com a relação fraca. Então, essa entidade a quem eu estou ligado se chama entidade de identificação ou proprietária. O relacionamento fraco é esse, duplo, a entidade fraca tem esse duplo também e a conexão também é assim, dupla. essa chave que é pontilhada é chamada de chave parcial, porque ela precisa se ligar a outra chave da entidade proprietária para poder se identificar. Um outro exemplo, funcionário tem dependente, se um funcionário sai de uma empresa, o dependente deixa de existir, os dependentes daquele funcionário, então a gente pode caracterizar como entidade fraca. Um outro exemplo de entidade fraca foi o que eu dei lá em cima, que seria livre capítulo, capítulo pode ser uma entidade fraca, tá? Agora vamos retomar o nosso exemplo de mapas de trajeto e vamos refletir como é que as coisas que a gente olhou aqui elas se aplicam nesse exemplo. Como essa é um a montagem desse modelo vai exigir mais tempo, eu vou deixar para gravar um vídeo específico em que eu vou resolver isso usando os conceitos que você viu aqui, então assista o próximo vídeo em que eu vou resolver esse exercício e para quem está fazendo a disciplina ele vai ser material opcional extra. Então, como eu falei, meu nome é André Santanque, esse é o endereço da minha página e essa é a licença de uso dessa aula.